Um homem armado roubou 10 mil reais do cofre de uma padaria na última sexta-feira no bairro Santo Antônio, em Barbacena. Eu mostro pra você agora, na tela do Alerta. O circuito de segurança da padaria registrou o roubo. Um homem de casaca azul e calça jeans entra armado no escritório e aponta a arma na cabeça da funcionária. Ela é intimidada a mostrar o cofre onde o dinheiro fica guardado. A funcionária pega o dinheiro, coloca em uma sacola e entrega o homem. Ele parece o guardar junto com a arma embaixo do casaco e foge. De acordo com a polícia militar, o homem roubou ao todo 10 mil reais que estavam no cofre e no caixa da padaria. O suspeito foi identificado com a ajuda da Câmara de Segurança, mas ainda não foi preso. Ele já tem passagens pela polícia. Do Gabriel Luterbach, a gente sabe que ele já foi identificado. As imagens da Câmara de Segurança auxiliaram o trabalho da polícia militar. A gente tem que embaçar as imagens, a gente não pode mostrar pra você. Tem uma lei que regulamenta isso e por conta disso a gente tem que resguardar também a imagem, principalmente da vítima. E agora a gente mostra pra você que ele foi identificado, mas não foi localizado. Você pode ligar o 90 ou 181 se você quiser garantir o anonimato e facilitar o trabalho da polícia militar, porque ele continua solto aí e aí a gente sabe que infelizmente esses roubos acontecem de uma forma recorrente. Muitas vezes o próprio autor, ele é autor em outras situações também.